I will survive, I will survive, hey, hey É melhor a gente gravar, porque cantar não tá dando Tá muito ruim, tá muito ruim, vamos começar, hey, hey Mas bora que bora, que você é bom, né? Sim, também, Tioris, vamos contar pra galera porque nós estamos todas neste clima É uma homenagem, não é? É uma homenagem ao mês do orgulho LGBTQ+, Isso aí, e pra esse mês tão especial, tão importante pra nós Decidimos que um tema perfeito e muito importante pra gente falar sobre É o que vocês nos perguntam tanto Sim, contar a nossa história com muito orgulho de como nos assumimos e como nos descobrimos Como nos descobrimos e depois nos assumimos É, ao contrário, a sequência não importa A sequência do pente, borax, borax Bora que bora, era uma vez Era uma vez uma menina muito pequenininha Que estava lá beirando seus sete, oito anos Sim, comecei cedo a entender que eu era um pouco, um tanto especial Eu estava, acho que no pré, no jardim um, jardim dois, sei lá No prézinho e eu tinha uma amiguinha Uma amiguinha muito graciosa Eu lembro que eu estava esperando a piru escolar na frente da escolinha E de repente essa minha amiguinha veio se despedir de mim com um beijo no rosto Foi aí que eu toquei o céu pela primeira vez E o chimbalayê Radar tocou Tocou, tocou naquele momento Eu falei assim, oh my god Gente, é sério, eu lembro dessa cena Tipo eu com a mão aqui no rosto onde foi o beijo Falei assim, nossa O que foi isso? Que coisa diferente Gente, tinha sete, oito anos Não fazia nem ideia do que significava aquilo Mas foi muito diferente Foi muito engraçado Eu lembro disso com um flash muito vivo na minha cabeça Que foi esse momento que eu falei Blim, blim, blim Blupt Daí então, segui a minha jornada escolar E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos Eu comecei, eu tinha um grupo de amigas Porque elas eram incríveis, super descoladas, super legais A gente era num grupo de mais ou menos sete ou oito meninas Nós éramos populares na escola Danadinha E tínhamos esse grupo das minhas amigas que eram muito legais Tinha uma das meninas que eu tinha um ciúmes a mais Ciúmes um pouco estranho, eu diria Eu falava, nossa, por que eu tenho tantos ciúmes dela? E não entendia muito bem o que era aquele sentimento Toda vez que a gente ia ficar com os menininhos Porque era aquela coisa arranjada, sabe? Quando todas tinham que ficar com o menino depois da escola Depois da saída, assim, do final E aí eu falava, nossa, que saco Que legal, né? E aí eu morria de ciúmes dessa menina em específico Enfim, sofri com aquele sentimento por mais alguns aninhos ali E quando eu tinha, acho que uns 14 Eu muito criativa e com a imaginação bem forte Cheguei em uma delas que era mais próxima Não é essa que eu tinha um ciúmes especial Um sentimento especial Cheguei numa outra que a gente era bem próxima Eu falei assim, meu, vou bolar uma história aqui Vou inventar alguma coisinha Eu gosto de emoção Aí eu cheguei, a gente chegou na roda dessas nossas amigas E eu contei que eu tinha brincado de verdade o desafio Uma brincadeira muito perigosa De verdade o desafio E que eu tinha ficado com uma menina Pra ver a reação delas Meu, elas acharam hilário Elas acharam super divertido Elas, meu, não acredito Ficaram super entusiasmadas Algumas bem curiosas E aí eu falei assim, ufa Que bom, né? Que receberam isso dessa forma, né? Porém, a amiguinha que eu tinha ciúmes Saiu na hora assim, triste Com raiva, sei lá Eu não entendi muito bem o que foi aquilo Pensei, meu Deus Ela tá com nojo de mim Falei, nossa Nós éramos tão amigas Eu perdi a amizade Fui fazer uma brincadeira e perdi a amizade E aí, depois de um tempo Ela veio Aí eu fui conversar com ela E ela falou que não era esse o problema Que ela não tinha nojo É que ela achava que ela seria a primeira menina que eu ficaria Aí eu falei assim, puta Falei, não acredito Estraguei, né? Estraguei minha primeira vez, menina Estraguei minha primeira vez Agora, como que eu vou desmentir e falar? Não desmentir, gente Todo mundo que... As minhas amigas que estiverem assistindo o vídeo agora Estão descobrindo a história que era mentira Do verdade de desafio Eu não tinha ficado até aquele momento Porque aí, todas as minhas amigas Todas não, né? Algumas falaram Ai, quero brincar também Curiosas, né? E aí fomos brincar Da brincadeira do verdade de desafio Eu acho que eu fiquei com as minhas primeiras 10 mulheres Na brincadeira do verdade de desafio Enfim Mas aí a gente... Eu acabei ficando com essa amiguinha Minha primeira paixãozinha de escola E aí eu entendi que realmente era diferente de todas elas Hoje elas são lindas, casadas e têm filhos Uma delas também é gay e é casada com uma mulher É muito lindo o casamento dela também Enfim, aí eu acabei ficando com essa primeira paixão Mas aí a gente saiu, mudou Acho que foi pro ensino médio Todo mundo seguiu escolas diferentes E aí foi quando eu encontrei a minha... Eu levava ainda na brincadeira até então Porque eu não entendia muito bem tudo aquilo, né? Mas aí foi com 14, mesmo que eu tive a minha primeira namorada E aí foi quando a minha família Foi meio que acidentalmente Eles já estavam desconfiados, né? Como a grande maioria E aí eu acabei falando Porque eu estava realmente num... Eu realmente comecei a namorar Então era uma relação Então eu queria viver aquilo E eu contei, né? E foi bem difícil Foi bem delicado pros meus pais Foi aquele fuzuê todo De meu pai Ah, é? Então vai embora de casa Fui embora Ele ia me buscar Me puxava pelos cabelos Eu falava Você me decide Você me expulsa ou não Mas eu vou... Infelizmente não Mas eu vou viver isso Porque pra mim Não era uma escolha Tanto é que Quando se dizia opção sexual Eu falava Cara, mas eu não estou optando por isso Como assim? E depois reformularam isso Hoje é orientação sexual Porque realmente não é uma opção E eu falava Eu virava pra eles E falava Mas não foi uma coisa que eu escolhi Por que eu ia escolher Estar passando por isso Por ter que enfrentar vocês Por tanto julgamento Enfim Foi Foi bem difícil Até Mais ou menos uns Dezessete, dezoito anos Que aí eu Eu já estava com outra pessoa E aí eu fui Morar com essa pessoa Casei Meu primeiro casamento Até pra sair da casa dos meus pais Até então Eles estavam começando Como eu já era independente Então Foi ficando um pouquinho mais fácil E eles foram Acho que se acostumando com a ideia Então Fomos Eu acho que aos poucos Eu fui Me aceitando junto com os meus pais Quando eu fui Percebendo que Que eu poderia É um processo Não é Você se descobriu nova E de repente Você já tem a certeza absoluta De que você Vai ser feliz E construir uma família Não Eu ainda Eu fui Ter essa certeza Depois do primeiro casamento Depois de uns Vinte e tantos anos Eu fui entendendo Como eu disse Eu fui Junto com os meus pais Eu fui Me aceitando E aceitando Que eu poderia Construir uma família Que eu poderia Poderia ser feliz Que eu poderia ter Prosperidade No Uma Prosperidade profissional Prosperidade financeira Prosperidade Prosperidade em todos Os pilares da minha vida Sendo quem eu era Né Foi muito difícil Porque Rolou aquele medo Da família Que os pais Tendo o restante da família Tipo os tios As x Do preconceito Que eu sofreria Uma das primeiras perguntas Da minha mãe foi Mas você vai cortar o cabelo? E eu falei Não mãe Não vou Mas se eu sentir vontade Talvez eu corte sim Aí ela engoliu a seco Claro Mas assim Eu fui muito firme Eu fui muito Fui um pouco rebelde Numa certa fase Dos 14 aos 18 Fui bem rebelde Mas assim Eu fui Era o meu jeito De enfrentar aquilo Né Acho que você foi muito corajosa Sim Hoje eu acredito que sim Porque Em nenhum momento Eu voltei atrás Em nenhum momento Eu falei assim É que você conta rindo Mas assim Eu acho que você foi muito corajosa Porque é justamente Pelo que você acabou de falar Em nenhum momento Você voltou atrás Você passou por Muitas coisas difíceis Que muitas meninas passam Sim De quando está ainda Dependendo dos pais De se sentir Sozinha Diante daquilo Quando seu pai falou Vai embora de casa Foi embora da casa da mãe Depois Fiquei Fiquei nesse processo Eu saí da casa da minha mãe Porque a gente brigava muito Por conta disso Aí saí em um determinado momento Também saí da casa do meu pai Fui morar com a minha avó Então foi um processo Que eu falava Eu só tenho que ter forças Eu só tenho que Continuar firme E respeitar o que eu sinto Porque eu não Estou escolhendo quem eu amo Não consigo Eu tive namorinhos Durante esse tempo A partir dos 14 Até depois que eu já fiquei Namorinhos não Mas eu até tentava Me apaixonar Por um homem Eu não tentei muito Confesso Mas porque eu já sabia Já era uma coisa Que era muito clara Para mim Então eu falava Por que eu vou ficar Me enganando Perdendo meu tempo Eu preciso me priorizar Eu preciso me respeitar Preciso respeitar O que eu sinto Preciso respeitar Quem eu sou Preciso respeitar O meu amor Independente Por quem seja Então eu fui firme E como eu volto E volto a dizer Eu fui me entendendo Me aceitando Junto com os meus pais Foi um processo Muito nosso Que hoje Eles morrem de orgulho de mim Eles amam a Isa Eles me respeitam Eles me respeitam E respeitam A nossa relação Cara Num grau Que Eu não tenho Nenhum comparativo Mais para fazer De tipo De como eu me sentia Como eu me sentia Inferior Nos meus outros relacionamentos Perante a minha família Porque hoje O respeito É tão grande Porque Não só eu impus Mas eu me enxerguei assim E quando eu me enxerguei assim Todos em volta Todos a minha volta Enxergaram também E eu Costumo dizer que Eu não saí do armário Uma vez só A gente não sai do armário Uma vez só A gente Primeiro conta para um amiguinho Aí conta Para alguém da família Depois conta Para outro amiguinho Só que assim Aí você entra no trabalho Aí você conta Só que aí você muda de trabalho Aí você tem que sair de novo Do armário Então você sai do armário Várias, várias, várias vezes Né? E quando eu percebi Que Cara Vou agir normalmente Nesse rolê aqui Eu não quero mais sair do armário não Vou falar normal Tipo Vou falar Bem claro O que eu sou Sem medo Com orgulho Para não ter que ficar Criando histórias Eu já tive vários empregos Então Eu chegar e falar Nossa E agora O que eu falo? Nossa E o que eu faço? E é aquela coisa Que te deixa nervosa Que te deixa agoniada Então É um processo A gente vai sair do armário Principalmente as meninas mais novas Vocês vão sair diversas vezes E tá tudo bem O importante é sempre vocês Se respeitarem É entenderem que vocês São merecedoras De todo o amor Do universo Que vocês podem ser felizes Como todas as pessoas do mundo E eu sempre Me vi não como Uma pessoa diferente Mas eu me via como Uma pessoa especial Isso me fortaleceu muito Me deixou Muito forte Me apegar a esse pensamento Que eu sou especial Eu não era Anormal Eu era apenas especial Que coisa linda Essa história Que você compartilhou com a gente Foi Também se resume um pouco em É um constante Se orgulhar de ser quem você é Sim Em treinamento Essa questão Para nós Que somos gays Embora eu sempre diga Para mim é um detalhe Quando você se preocupa Em ser muito mais do que isso Porque nós somos muito mais do que isso Nós não somos só isso Nós não somos apenas gay Nós somos gays Somos mulheres Somos profissionais excelentes Somos filhas Somos irmãs Somos mães É isso aí E é isso aí Gente Fico muito feliz De compartilhar A minha história Com vocês Que é uma história Que eu morro de orgulho E eu imagino O quanto O quanto as meninas O quanto Meninas e meninos Sofrem com isso Com esse momento Mas acreditem Acreditem que vai passar Acreditem em você E acreditem que você Merece ser feliz Eu acho que É uma das coisas Mais importantes que tem E eu sei que é difícil Mas se possível Façam isso com amor Sem agredir ninguém Sem entrar na onda Das pessoas Que às vezes tentam Nos agredir De alguma forma Nos ofender Ou tantas outras coisas Mas Bom, essa foi a nossa homenagem É Pra esse mês Tão especial Tão colorido Tão cheio de orgulho A toda a nossa comunidade E hoje vocês conheceram A história da Natan Mature Sim Como se assumiu Como se aceitou E em breve Vocês conhecerão A minha também Então Não desgrudem o olho Deste canal Maravicherry Fiquem com a gente Dedada no sininho Se inscreve no canal Dá like Curte Comenta E até a próxima aventura Colorida 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 Pra vocês Aqui nesse canal Da Natista Beijos Beijos Ai, eu sou fãi Hey, hey Ai, eu sou fãi Ai, eu sou fãi Ai, eu sou fãi Ai, moreca Ai, eu sou fãi Ai, eu sou fãi